Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Papo de Crediário. Esse é o nosso Papo de Crediário número 10. Estamos chegando ao número 10. Trouxemos já diversas pessoas aqui para conversar com a gente. E para esse Papo de número 10, eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente, que é o Guilherme Rupental. Ele é da empresa Compra, revendedor de software ERP para lojas de calçado e confecção. E mais do que isso, com grande experiência no segmento de varejo, que também já trabalhou na gestão de lojas de calçado e confecção. Então, o nosso Papo hoje vai ser muito em relação a essa experiência que o Guilherme tem da questão da loja. Voltando também um pouco para a área de software, o ERP, como que a operação de Crediário é vista na visão dele, principalmente que trabalhou com esses dois segmentos. E a gente vai dar um pulinho também nas novas tecnologias. Vamos falar alguma coisa de fixo, como que isso daí também vai ajudar, como que essa evolução pode ajudar também a evoluir a operação do Crediário nas lojas. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado já desde o início por participar com a gente, mais um Papo de Crediário. Seja muito bem-vindo. Valeu, Jason. Obrigadão. Eu que te agradeço. Adoro falar sobre isso. Mais do que tua apresentação, eu me sinto honrado de estar aqui falando um pouquinho do que eu vivi já, né? Não é muito. Mas, mais do que isso, um apaixonado pelo varejo. Então, isso é um grande diferencial, diferencial. Acredito que para tu estar fazendo isso, se entregando, e tu sabe como o lojista se entrega para uma loja, né? Falando um pouquinho rapidamente, eu trabalho há mais de dez anos já com tecnologia, né? Revendendo software, atendendo exclusivamente lojistas, e trabalhei mais de seis anos numa rede aqui do Rio Grande do Sul, né? Tocando em frente expansão, tecnologia e tudo mais. Então, mais do que isso, tem que ser apaixonado pelo varejo para conseguir empregar, além de resultado, tecnologia. A gente sabe o quanto a gente precisa se dedicar para isso acontecer, né? É verdade, né? Eu até uma viagem, um tempo atrás, com o meu sócio aqui, né? A gente na estrada, inclusive nós estávamos indo para Porto Alegre, né? E a gente conversando assim, como é desafiador para um lojista, né? Seja ele com uma ou mais lojas, né? Como é desafiador a operação mesmo de loja, né? São várias coisas a pensar ao mesmo tempo, né? É inovar para campanhas, né? Como atrair cliente para loja, é cuidar de campanha online, é cuidar de campanha offline, é RH, né? Funcionário, gerente de loja, é inadimplência da operação do crediário, né? Como é que tu cria uma campanha específica para a operação de crediário? Então, a gente conversando, olha, o cara tem que ser quase doido, assim, para encarar essa experiência, que realmente é bem desafiador, né? E nessa bola de neve, a gente vai colocar junto a pandemia agora, né? Isso, exato. A gente vai colocar a pandemia nesse bolo todo aí. Então, mais do que isso, mais do que se dedicar de corpo e alma e energia, por muito tempo, veio algo aí fortíssimo para a gente reaprender a vender, reaprender a atender, a fidelizar. Então, tem mais esse fator aí e também colocou todo mundo aí na parede para reaprender esse novo varejo que está sendo muito falado aí. É verdade. Guilherme, eu, da mesma maneira que você, mas não no mesmo segmento, né? Eu fiz uma transição na minha vida profissional também, né? Comecei trabalhando com tecnologia, trabalhava na parte de editoração gráfica, voltado para tecnologia. E aí, enfim, montamos a empresa Tidas, inicialmente aqui, a Tidas Tecnologia, depois agora a empresa de meu crediário. E, para mim, a experiência, né? De quando eu vim, né? Para a área mais de gestão da empresa, todo o lado que eu havia aprendido, né? Na parte de artes gráficas, né? Me ajudou bastante, conceitualmente, quando começamos a montar a comunicação da empresa, essa questão de marketing mesmo, né? Que o meu crediário é um marketing todo digital, né? Prova viva é essa nossa conversa hoje aqui. E isso me ajudou muito, né? Na questão da evolução aqui da empresa, né? De comunicação. E você tem uma questão bem parecida, porque você também, hoje você trabalha com software para um negócio que você trabalhava, né? Para um nicho de mercado bem específico, né? Eu já li em diversos artigos, né? Porque quando você abre um negócio de algo que você entende, é muito mais fácil dar certo. Ou seja, né? Se você, vou dar um exemplo, né? Se você sempre trabalhou na área da construção civil, se você abrir um negócio que é voltado para essa área, a chance de dar certo é muito mais alta, porque você entende de todo o processo, entende, né? O modelo. Diferente se você resolvesse abrir um negócio de um pet shop, que você nunca mexeu com cachorro, né? E você tem uma ligação bem parecida com isso, né? Como é que tu vê, assim, na tua visão e experiência aí, Guilherme, essa contribuição, realmente, né? Você que trabalhou na área de gestão, né? De loja e agora está trabalhando com software. Como é que você vê que você consegue ajudar essas lojas hoje? Bacana. A primeira coisa que eu sempre digo para o lojista que eu vou lá visitar, prospectar ou conversar, é que uma das coisas que eu carrego comigo é que não tem verdade absoluta, tá? A primeira coisa que, por mais tempo que eu tenha trabalhado numa rede e acredito que eu fiz um bom trabalho, não é o que eu vou levar lá que vai ser verdade, nem como atendimento, nem como produto, nem como crediar, e sim os erros que eu fui passando nesse tempo todo que foi me maturando para entregar um pouco mais para aquele lojista que eu estou indo atender ou conversar ou trocar uma ideia, né? Eu sempre digo que hoje eu não vendo mais sistema ou gestão e tudo mais. Hoje eu estou entregando uma ajuda para o lojista, né? Hoje eu estou levando um pouquinho do que eu vivi, onde nessa empresa que eu trabalhei e outras que eu também fiz uma parte de gestão, 60% das vendas era crediário, né? Então, assim, era um volume muito alto e é onde eu sofri demais, né? Onde eu apanhei demais, aprendi demais, N fatores dentro do crediário, né? Então, o que eu estou levando hoje para um lojista que vai começar com uma operação de crediário, que vai otimizar, ou que nunca trabalhou com crediário é um pouco dessa experiência de erros que eu cometi, que eu também, ao longo do tempo, fui aprendendo e fui melhorando junto com vocês ou com o meu sistema de gestão. Então, esse é um dos fatores, assim, que eu acredito muito, porque é muito difícil tu chegar num lojista que começa uma operação de crediário e dizer, não, faz tudo assim porque eu acertei 100%. Não, não, não vai acontecer isso. Eu não vou, não vai ter a fórmula mágica lá para revolucionar o crediário dele. Até porque a operação sozinha, ela não acontece. Vai ter uma questão de empreendamento, uma questão de aprimorização da própria equipe em saber trabalhar com aquele crediário. Mas, sim, a gente tem ferramentas hoje que entregam grandes resultados para lojistas que começaram o crediário há pouco tempo, em meio ano. O cara já teve um avanço de 20% de faturamento só utilizando o crediário, dentro de uma inadimplência muito abaixo de cartões de débito hoje que a gente tem, né? Então, assim, é algo que a gente pode entregar para esse lojista trazendo erros e acertos que a gente já cometeu no meio do caminho. Eu digo, eu cometi no meio do caminho durante esses 6, 7 anos que eu gerenciei uma rede de lojas, mas que ele já vai sair um passo na frente porque ele já vai atalhar aquele problema que eu já tive, né? Então, isso eu acredito que é um grande diferencial, né? É levar um pouquinho da experiência para ele conseguir ter um pouco mais de vantagem ali na frente. Então, assim, eu não estou vendendo o sistema. Eu quero levar uma ajuda para melhorar o processo crediário dele também, né? Que legal. Bem interessante essa colocação, Guilherme. E veja, né? É uma situação que a gente usa aqui também, né? Eu tenho um sócio mais experiente, né? Com mais de tempo de profissão, né? E eu lembro que ele falava para a gente há muito tempo atrás, já, né? Ele falava, olha, se tem algo que eu posso contribuir para o nosso negócio, né? Vocês aprenderem com os meus erros. E uma frase que, inclusive, você comentou aí, né? A gente aqui, Guilherme, tem essa mesma visão como negócio, né? E tanto que a gente tem a operação, você já conhece, a operação da Tidas, que é uma operação que a gente administra o crediário da loja, ou seja, uma operação que a gente é responsável pelo risco da operação do crediário. Então, a gente aprendeu dentro de casa o que fazer e o que não fazer. Da mesma maneira que você comenta, né? Da gestão da loja, da operação, né? De campanha e tudo mais. Hoje, quando a gente está tratando com esse pessoal que a gente trata de motor de crédito e toda a situação, muito mais do que realmente entregar uma ferramenta, olha, está aqui o sistema para você usar, a gente entrega a operação rodando. Exatamente. Então, aqui todas as regras que você precisa para que o seu crediário tenha uma performance melhor. É claro que no meio do caminho, né, Guilherme, como você mesmo comentou aí, algumas coisas dão certo, outras dão errado, mas a chance da parte certa ser melhor é muito maior, né? Que a gente vai ter uma assertividade melhor, que a gente vai ter uma inadimplência menor e a gente sempre busca, né? Você que também trabalha com parte de gestão, eu costumo dizer o crediário, ele é um lençol curto, né? Então, se a gente tampar a cabeça, a gente descobre o pé. Então, eu tenho que ser agressivo até um determinado ponto. E eu não consigo fazer isso sem tecnologia, né? A gente está evoluindo tanta coisa, não é a operação de crediário que vai ficar sem evolução, não é a operação do crediário que vai funcionar como funcionava 15, 20 anos atrás. Então, nesses aspectos, né, Guilherme, eu também tenho, compartilho da mesma opinião que a tua, a gente entra muito mais, as empresas de software, como um geral, né, Guilherme, elas estão tomando também essa iniciativa, né, de entender, olha, eu sou bom em fazer isso aqui, o que eu não sou bom em fazer, eu busco um parceiro, mas pode ter certeza... E é muito bom. Exatamente. Então, a empresa se compromete a entregar o que ela realmente entende, mas não faz beiradinho, não faz puxadinho no software. Olha, quando a gente trata, por exemplo, da operação, né, vamos pegar até uma outra área aí, uma questão de CRM, uma outra questão, né, eu consigo, né, dentro de uma operação, ajudar em determinada situação, mas quando a loja precisa de um CRM de verdade, ah, pô, vamos indicar alguém que realmente vive e respira CRM, alguém que vai conseguir ajustar nisso aqui, e não buscar alguém que tenha, né, todos os puxadinhos em volta do RP ali, né, que daí ele não tem condição de entregar o melhor em tudo, né, e é por uma questão de mão de obra, né, e questão de conhecimento de mercado. Então, a gente se especializou, né, Guilherme, nisso, com uma questão de crédito, né, e você está se especializando em uma outra área, né, pode contribuir. Eu queria só fazer um adendo ao teu comentário sobre o logista, sobre essa tecnologia que não ficou para trás, que é Crediar CRM, e eu sou um admirador do Eduardo Teva, eu gosto muito dos trabalhos dele, do workshop, já participei, e uma frase que me marcou muito dele é menos emoção e mais informatização, né. Então, assim, trazendo para o nosso assado aqui, está na hora do logista entender que não dá mais para dizer assim, não, não, esse é o meu vizinho, pode vender. Não, esse aqui é a amiga da minha vendedora, pode fazer. Como experiência própria, eu te digo que todas as vendas, ou a maioria das vendas que isso aconteceu, e eu fui o que deu o aval lá para determinada gerente, não, beleza, se tu conhece, faz. Tu pode ter certeza que ali foi meu erro, né. Então, assim, um pouquinho mais de racionalidade, de tecnologia, ela vai precisar nessa hora, ainda mais que o lençol é curto, né, a gente sabe que está todo mundo querendo um lugar ao sol, fazer boas vendas, conseguir uma inadimplência menor. Então, assim, o logista, ele está na hora de entender também que não adianta mais, não vai ter como mais nesse mundo totalmente globalizado, ele achar que ele vai conseguir ficar assim, não, esse aqui eu consigo vender porque eu conheço que é muito bom, meu vizinho. Não vai dar, vai chegar uma hora que vai saturar aquilo, né. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que comentando sobre gestão, essa história do puxadinho de fazer, um dos fatores que a gente entrega muito bem e asada que eu represento é isso, é entender aonde a gente é muito bom, que é na parte de gestão e onde a gente pode integrar parceiros muito bons também, né. Tanto na parte de crediário, como de CRM, como de e-commerce, que é algo que explodiu agora nessa pandemia. Então, a gente entende muito bem isso e se relaciona muito bem com os nossos parceiros. Porque a gente acredita que isso é o melhor que a gente pode entregar para o nosso cliente, né. Seria muito cômodo para nós hoje criar lá uma ferramenta de coragem de crédito, né, coragem de crédito, alguma coisa assim. A gente não faria o melhor, né. Então, a gente foi lá no meu crediário, conversamos com a Tida e geramos essa integração. Fomos no CRM e fizemos isso. Porque a gente é bom numa coisa. A gente não conseguiria expandir para todo mundo aquilo com o teu conhecimento aí, com a tua ferramenta, né. Teria que passar mais 20 anos desenvolvendo o tempo que tu levou para fazer isso, né. Então, essa é a grande diferença nossa também como RP, é entender o que a gente é muito bom e melhorar e sim agregar parceiros para que a gente entregue o melhor para esse logístico que também está procurando N canais para fazer diversas coisas, né. Tanto o crediário, como o CRM, como o e-commerce, né. Perfeito, perfeito. Guilherme, tu colocou antes uma situação, né, que... E realmente que é verídico, a gente tem redes aqui também que o faturamento das lojas, né. O crediário, às vezes, representa algo em torno... Algumas lojas, 40%, 50%, 70%, até 80% do faturamento é oriundo da operação do crediário. E como é que tu vê, assim, nessa tua experiência como loja também, como é que é visto a operação de cartão de crédito? É uma curiosidade, inclusive, que eu nunca questionei para ninguém, assim. Como é que é visto a operação do cartão de crédito na loja em relação ao crediário? Como é que vocês veem essa operação? Beleza. Muito boa tua pergunta. Inclusive, eu vou falar por experiência própria do que eu vivi, tá. A gente tinha uma metodologia muito clara de venda. O nosso forte sempre foi agregar o crediário ao nosso cliente, né. Então, a nossa metodologia de venda sempre foi trazer esse cliente para o nosso crediário, para a gente financiar ele, para a gente gerar determinadas coisas, até financeiramente trazer uma lucratividade maior. Falando especificamente de cartão de crédito, débito, ou até o PIX agora, o nosso intuito sempre foi trazer esse cliente, fazer o cadastro dele, gerar o relacionamento com ele, fazer as primeiras compras, deixar ele optar pela opção que melhor lhe convém, mas já dar garantias e oportunidades para ele ir para o nosso crediário. Um exemplo, tá. A gente tenta fazer na primeira compra do cliente um desconto de X percentual se ele ia fazer o crediário. Já é um gatilho que a gente usa. Olha, se tu usar o cartão de crédito, né, se tu usar o cartão de crédito, tu não vai ter essa vantagem. Agora, se tu usar o nosso crediário, que é um cadastro rápido, que a gente faz um score em até 3 a 4 segundos, hoje a nossa integração do nosso IRP com o meu crediário, dura em torno de 3 a 4 segundos essa análise, tu já vai ter vantagem. O que é vantagem? Desconto na primeira compra, desconto em recompras, promoções específicas para o crediário, 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. Então, levando esse ponto, falando da minha experiência, a gente sempre tentou tirar ele do cartão. A gente sabe que realmente é muito forte ainda, não é isso, não vai acabar, acredito que ainda vai se fortalecer, mas a gente sempre tentou levar ele para o nosso lado do crediário, porque ali dentro do nosso crediário, mais do que venda, Jayon, isso é uma coisa muito importante que eu quero comentar contigo, mais do que venda no crediário, o nosso crediário, ele é uma grande ferramenta de relacionamento com o nosso cliente. Primeiro, ele traz informações do cliente que nenhuma outra ferramenta vai te entregar. ticket médio, peças por atendimento que esse cliente compra, que tipo de produto esse cliente vai comprar, qual a recorrência dele na loja, quanto tempo ele demora para voltar, qual a média de atraso dele, quanto que ele compra em média, tudo isso hoje gera base para a gente gerar campanhas futuras para atacar, entre aspas, esse cliente. A gente usa toda essa ferramenta de crediário, toda essa análise de crediário para gerar futuras campanhas. Vamos gerar campanhas de quê? Vamos gerar campanhas de ticket médios maiores, queremos atingir clientes maiores. O crediário traz isso para nós hoje. Se a gente falar de cartão de crédito, a gente não vai ter essa gama de informação do cliente. Então, mais do que vender só no crediário, em duas, três, não. A gente gera relacionamento, pós-venda, campanha de engajamento, refaz ele vir para a loja, a gente traz ele como recorrência para a loja, isso que é algo muito importante também no crediário. E além de tudo isso, a gente traz mais vantagens para o cliente. Primeira compra com desconto, cliente que termina de pagar o crediário já ganha bônus para a próxima compra, algo que no cartão você não vai ter esse tipo de informação para trabalhar. Então, para nós, crescendo, sempre que a gente fez bons trabalhos no crediário, a gente sempre tirou muitas vantagens usando o crediário, mais do que vender parcelado. Fazer uma fidelização muito maior de campanha e engajamento dentro do que o cliente quer com a loja. Pô, que interessante essa tua colocação, Guilherme. Realmente, são poucas as lojas, e realmente, quando o crediário tem uma representatividade tão expressiva, como tu comentou aí, de 70%, realmente tem aquele fazer o diferencial, sabe? E realmente, bem interessante isso daí. Eu uso muito o exemplo aqui, Guilherme, como é que uma loja trabalha, hoje no crediário, uma loja que trabalha sem tecnologia. Normalmente, a decisão de crédito, a decisão de concessão de crédito dela, leva basicamente duas variáveis, colocamos como principal. Primeira é olhar a birô de crédito, se está negativado, eu não vendo. E se não está negativado, daí eu uso a segunda variável, que é a renda do cliente. Daí eu olho mais ou menos lá, o cliente ganha X, eu vou dar 20%, 30% da renda para ele fazer a compra, e vou pedir entrada ou não. Quando a gente parte para uma operação com tecnologia, que tem tudo a ver com o que você comentou aí agora, que a gente usa promoções diferenciadas, quando a gente tem, por exemplo, um cliente que a gente fez a análise de crédito, a gente tem a classificação do perfil de risco, a gente tem um limite de crédito aqui, por exemplo, um cliente de loja de calçada e confecção. Um limite inicial de R$ 700, um exemplo. É um limite muito maior do que o ticket médio de uma loja de calçada e confecção, que gira em torno de R$ 200. Esse cliente tem a experiência dentro da loja totalmente diferente da concorrência. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, eu entrei lá na loja do João Calçados, e o cara nem me conhecia direito, já me deu um limite de R$ 700. Isso é conversa na mesa em casa com a família, que está o carnezinho no imã da geladeira, lá para fazer o pagamento do carnê no próximo mês. O brasileiro tem muito disso, ele gosta de ter o nome limpo, ele sabe que o nome é um valor de mercado, porque no Brasil o crédito, ele é uma engrenagem muito importante para o andamento da economia. Então, como a gente tem essa cultura do crédito, o próprio brasileiro cuida do nome, ele zela pelo nome dele. Então, quando a gente tem uma oportunidade de oferecer para esse cliente um limite muito maior do que ele precisa, vira uma ótima experiência dentro da loja. Isso é interessante. E só te fazendo um adendo a isso, aproveitando e fazendo uma colocação, a gente via também que os cartões de crédito, comentando sobre isso agora, vão ter limites muito mais baixos do que o nosso próprio crédito, que foi o que você estava comentando agora. E eu estava vendo ali, há pouco tempo também, eu estava vendo, claro que a pandemia acelerou isso, é um fator que a gente tem que considerar, mas a gente tem muito cliente ainda sem bancarização, não está bancarizado. Muita gente ainda. Então, eu tinha um determinado, não me lembro de cabeça agora, mas eu tinha um valor alto de clientes que não tinha nenhum cartão de crédito comprando no crediário da loja. Clientes com ticket médio elevado, não tinha cartão. Então, era uma maneira também da gente financiar, da gente fidelizar esse cliente e ele entender que aquela loja ali estava entregando a melhor e maior experiência dos outros concorrentes. Então, era uma tática, era uma ferramenta e mais do que isso, era uma fidelização que a gente utilizava muito agressiva. Se a gente falar nas maiores redes, já fazem com excelência isso também. Mas nada foge do médio e pequeno estar fazendo com excelência também. É só a questão de treinamento, conseguir botar em prática isso, passar para a equipe, para a gerente, para todo o grupo, que, sim, é uma ferramenta importante, ela precisa ter seu devido cuidado. Assim como ela faz exponencialmente crescer o faturamento, ela pode fazer quebrar uma empresa também. Eu entendo, eu sou muito consciente nisso, eu sempre comento sobre esse assunto, nos lojistas que pretendem ou começar ou melhorar, é um ponto que tem que ser sempre analisado. Mas, sim, se ele bem trabalhado, ele vai te trazer resultados, assim, muito expressivos, muito acima do que tu está esperando de vendas. Ah, cartão de crédito, que eu chamei o cliente, aí ele veio pagar no débito, no outro mês ele já não veio. Não, o crediário vai te fidelizar, se tu fizer um bom trabalho via CRM, ele vai melhorar esse processo e vai trazer, consequentemente, mais vendas. Perfeito. E tem uma situação nessa que tu comentou aí, do cliente não bancarizado, Guilherme. A gente vai ter, né, eu já percebo isso, digo porque eu tenho, inclusive na minha família, né, a gente tem cliente que não tem cartão de crédito, ele vai utilizar o Pix e ele não vai passar pela posição de ter o cartão. E eu te digo que eu tenho isso dentro de casa, eu tenho o meu pai, né, e minha mãe. Olha o pai. Eles não, o meu pai, se tu chegar pro meu pai, assim, ah, cartão de crédito. Não, o pai sempre gostou de pagar as coisas com toda a humildade dele, né? O pai sempre gostou de pagar as coisas no dinheiro, pro pai ter o controle e tal. Mas o meu pai usa o Pix. Então, é, pra receber as coisas, né, o meu pai, hoje, ele trabalha com uma representação, então, pra receber os valores deles e tal. E também pra fazer alguns pagamentos, o meu pai utiliza Pix. Então, qual que é o modelo, né? O que que a gente vê aí? É, ônus e bônus pra operação do crediário. Por que que eu digo isso, né? A gente sempre defendeu muito aqui, né, e deve ter alguns vídeos meus aí no nosso canal do YouTube, que eu falo que um dos grandes benefícios da operação do crediário é essa questão do relacionamento, a fidelização que a gente tem com o cliente, né? Que ele volta na loja pra fazer o pagamento, né? Todo mês, né? Independente se você fizer uma ação de marketing, esse cliente vai na loja pelo menos duas, três vezes pra fazer o pagamento da parcela daquele caminho. Mas tem uma parcela dessa geração nova aí que tá vindo, principalmente, e te digo, eu tenho uma irmã de 22 anos, então eu consigo te pegar o caso do cartão de crédito e o caso do pai. A minha irmã, hoje, ela não compra no crediário porque ela diz assim pra mim, Jason, eu tenho, hoje eu trabalho home office. Eu tenho que sair de casa pra ir pro centro só pra pagar uma parcela de um negócio que eu comprei? Eu prefiro comprar no cartão. Então, ela prefere o cartão. Mas ela não, eu te digo assim, inclusive por experiência de conversar com ela sobre isso, né? De questionar, tá, Natália, mas agora com o Pix, agora tu consegue fazer uma compra no crediário da loja, tu consegue ter o relacionamento com a loja, né? Em relação a isso e pagar a distância, se for o caso. Então, é importante também, Guilherme, né? E digo isso que eu também já levei em reunião pra algumas lojas. Com certeza, eu prefiro ter esse cliente com relacionamento financeiro na minha operação, né? Pode ser que o crediário passe por alguma alteração, mas a gente sabe que o crédito sempre será necessário. Então, o lojista, ele consegue, agora também, né? contrapor essa questão de quem antes não queria comprar pelo fato de ter que voltar à loja, né? Então, tem o cliente no crediário e, eventualmente, esse cliente, ele pode ou pagar na loja ou ele pode pagar remoto. Então, a gente ganha espaço pra esse público que a gente precisa também entender, né? A gente conta a nossa verdade, né? Fidelizar o cliente na loja é ótimo. Mas a gente tem que também entender que, talvez, pra um determinado público, a melhor maneira de você fidelizar ele é ele na casa dele. Ele saber, não, eu prefiro comprar lá na loja do João porque eu consigo pagar online. Eu não preciso ir na loja todas as vezes. E quando eu preciso de uma mercadoria, talvez a loja do João consiga fazer um delivery ou eu consigo uma situação diferente pra trazer a roupa pra casa. e depois eu só pago o que eu fiquei e eles passam aqui pra retirar o que eu quero devolver. Então, são as evoluções que vão ocorrer de acordo com o avanço da tecnologia, né, Guilherme? Isso. E sobre isso, um dos assuntos que eu abordo muito nos lojistas que eu visito e tudo mais é exatamente o ponto que tu comentou. É os vários clientes e as suas maneiras de se relacionar com a loja, né? Quando a gente comenta de crediário e alguns também comentam ah, mas aí o cliente ele tem que voltar na loja pra pagar, né? Ele não quer. Tudo bem. A gente tá falando que a tua loja hoje, ela precisa se digitalizar. Eu não tô dizendo que tu precisa acabar um lado e começar em outro ou começar em outro e acabar outro lado. Não. Tu tem que dar canais de acesso pra esse cliente. O que que são canais de acesso? Canais de compra, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Telegram, que seja. Canais de pagamento, sim, ele pode pagar na loja. Como ele pode chegar na loja pra pagar? Ele pode pagar com o cartão de débito dele, o crediário pode pagar em dinheiro. Quem sabe ele vai ter um PIX lá na loja, uma plaquinha pra fazer o QR Code. Ou se naquela semana, naquele mês, ele tá sem tempo, ele pode chamar a loja pra fazer o pagamento pelo PIX. Então, assim, mais do que entregar uma, né? Parece clichê isso, mas o Omni Channel desse tipo de situação, ela tá muito à flor da pele. Tu precisa entregar mais canais de acesso ao cliente, né? Então, eu acho que mais do que pensar só em uma, um canal de acesso, mais, mais canais de acesso. Tanto é que falando do Zada agora, faz há pouco tempo uma rede que é cliente da carteira Zada, mas não é meu cliente, é um logista, durante a pandemia, customizou o acesso do pagamento do crediário dentro do e-commerce deles, né? O cliente, ele pode acessar lá o e-commerce deles, né? Uma rede, inclusive, que tem um crediário muito forte. O cliente acessa lá o e-commerce dele, vai ter um link lá, pague seu crediário online. O cliente, ele pode gerar boleto daquele crediário ou pode fazer um pagamento com um cartão, como se ele fosse fazer uma compra ali. Ele seleciona, ele seleciona as parcelas dele e já faz aquele pagamento. Então, o próprio logista entendeu que mais do que não, o cliente, ele não vai vir esse mês e a gente não vai conseguir vender. Não, não é esse lado. Tu tá entregando mais canais de facilidade, é isso que o cliente que tu tá buscando. Tu fidelizou, tu com certeza tu fidelizou ele mais ainda. Porque ele vai dizer lá pro amigo dele ou na janta de casa, tu nem sabe, a loja tá lá, eu consegui fazer um pagamento online do meu crediário. Mas mês que vem ele vai estar lá na loja comprando, né? Então, mais do que isso, é essa digitalização que a gente precisa trazer na mesa, né? Pra mostrar pro logista que, não, tu não tá afastando ele. Calma, tu tá entregando mais meios de acesso pra esse cliente pagar, pra comprar e se relacionar com a loja, né? Perfeito, perfeito. A gente, a pandemia, a gente sabe, a gente já leu em várias situações aí, em vários artigos, né? A pandemia, ela acelerou muita coisa, né? Nessa questão de digitalização, né? A gente aqui também teve que criar isso daí. Hoje, os nossos clientes, as lojas que trabalham com a gente, tem a opção de fazer o pagamento da operação do crediário online também via Pix ou boleto bancário. que a gente precisa dar escoagem pra isso, né? Pra esse pessoal, né? Guilherme, a gente tá chegando aí no final do nosso bate-papo, e eu queria pedir pra ti aí uma dica final, Até você comentou antes em off com a gente aqui sobre a questão do CRM e tudo mais, Como isso pode auxiliar, mas quero deixar aberto pra ti aí alguma coisa que você acha como uma boa prática, né? Que pode contribuir aí pras lojas, seja na operação de crediário, seja na área de gestão, mas a tua experiência aí que possa auxiliar. Não é tão vasto assim, mas um pouquinho a gente pode passar pra galera que vai ouvir, escutar aí, né? E vai ver. Eu sempre gostei, assim, desde que eu entrei nessa área de varejo, eu vi que eu tinha me achado, né? Isso é uma das coisas muito importantes, assim, eu logo depois que eu comecei a revender software, né? De todos, gestão, CRM e score de crédito, eu vi que era algo que eu gostava muito e eu queria atender lojista, eu queria ajudar, né? O intuito sempre foi esse, eu sempre quis passar um pouquinho e aprender com eles, porque todo lugar que eu vou, eu tiro um pouco e aprendo e agrego, né? Mas eu quero fazer um comentário que é algo que, para mim, eu vejo como, assim, primordial ainda, né? Indiferente da ferramenta de venda, seja crediário, seja cartão, dinheiro, eu acho que ainda o relacionamento, ele é muito falho ainda com o cliente, tá? Tanto digital, a gente erra muito ainda. E eu estava ouvindo esses dias, inclusive o Eduardo Teva, e ele comentando sobre essas situações, que a gente está levando para um lado robotizado, achando que essa vai ser a maneira de resolver tudo, né? Mas a gente está esquecendo um pouquinho do lado humano, né? Como que a gente oferece um crediário, que maneira que a gente aborda, né? Então, isso é uma das coisas que, para mim, ainda falta muito no varejo, né? A gente está entregando ferramentas, e eu te digo por experiência própria que eu conheço lojistas, que a gente tem toda a estrutura de ferramenta, mas a gente não está aqui indo, quem sabe, fazer alguma coisa melhor, ou mais vendas, mas a gente vê que a operação também é muito falha, falta treinamento, né? A gente treina muito pouco a equipe para falar de venda, de crediário, né? Para falar de operação de estoque e tudo mais. Então, assim, um pouco mais de treinamento para esse pessoal, o próprio líder melhorar nessa parte, estudar mais varejo, ouvir mais, querer se informar mais sobre isso, ser um pouco mais curioso. eu vou ser muito sincero para ti, na maioria das coisas que eu aprendi nesse pouco de conhecimento que eu tenho, foi ouvindo, foi indo atrás, curioso, querendo ouvir o cara que estava no caminho certo, então não tem uma fórmula mágica, mas, opa, mas espera aí, aqui tem uma coisa boa que o cara fez, não, espera aí, pessoal do meu crediário lá de Rio do Sul, vamos lá visitar ele, a gente não tinha operação, a gente fez visita e saímos de lajeado, fomos até lá, ouvimos coisas boas, inclusive, somos parceiros, mas, então, eu acho que o líder tem que ser um pouco mais curioso, hoje em dia, para ir atrás desse tipo de ferramenta, ter mais vontade de aprender varejo, a gente estuda muito pouco varejo, e a gente tem muita informação, vamos lá, anos atrás, a gente não tinha acesso a informação como um vídeo desses hoje rolando, a gente nunca ia ter acesso a isso, hoje a gente pode ter acesso a YouTube, com informação, se tu botar crediário no YouTube, vai achar vídeos da empresa de vocês, vai para a gestão, então, o líder, ele também tem que melhorar para entregar mais para a equipe, eu sempre, eu sempre, eu sempre levei em consideração que a equipe, ela vai bater no teto que o líder está, ela nunca vai se transportar, então, assim, isso é muito importante, eu sempre levei isso, se um dia eu conseguir entregar isso aqui para a minha equipe, ela vai bater aqui, se eu passar disso, ela vai vir até aqui, ele nunca, a equipe nunca vai passar à frente, então, para essas operações funcionarem, Jason, o crediário, o CRM, uma gestão, o próprio líder precisa se desenvolver, que eu acredito que é o que está faltando um pouco no varejo. que legal, bem interessante, bem interessante, Guilherme, quero te agradecer, tá, pelo tempo aí, da tua agenda para a gente conversar, e eu quero deixar aqui também registrado um benefício aí para quem for clientizada, né, quem utiliza o software aí, como a gente tem uma integração muito boa e roda muito bem, né, com o pessoal aí da Cantu, né, com você aí, a gente tem a condição de fazer um backtest, tá, para quem estiver ouvindo aí, tem uma operação de crediário, quer conhecer um pouco melhor do nosso trabalho, a gente tem a condição de fazer um backtest sem custo. O que que seria esse backtest? É a gente pegar a base de dados de loja, né, que tenha duas, três, quatro, cinco lojas aí, e pegar uma base de dois, três anos e rodar no nosso score para a loja ter uma noção de como teria sido as vendas dela, né, se tivesse trabalhado com a gente e principalmente como teria sido a inadimplência dessa operação. A gente vem conversando, inclusive com um cliente que é da casa aí, né, que não trabalha com a gente aqui ainda, com uma inadimplência média aí, reduzindo na casa de 50%, né, imagina, né, reduzindo a perda desse pessoal em 50%, é basicamente se ganha uma loja, né, como é um grupo aí com mais de 10 lojas, é uma loja extra que tem dentro de casa, simplesmente cortando a inadimplência, né, cortando ali a ferida onde a loja está perdendo dinheiro, onde está vazando, né. Então, para quem está nos ouvindo aí é clientizada, né, cliente da Cantu, da Comple aí, a gente faz sem custos, uma apresentação bem interessante, tá, com os resultados, inclusive, Guilherme, quando a gente fizer para um outro cliente aí que for da casa, a gente vai te convidar também para que você veja os resultados na prática aí que a gente consegue entregar para a loja. No mais, Guilherme, eu quero te agradecer, tá, mais uma vez aí pela participação, quero também deixar para o pessoal aí que está nos ouvindo, né, que nos busquem aí nas redes sociais. Hoje a gente tem bastante conteúdo, um vasto conteúdo, tanto no YouTube quanto no nosso blog, né, muito conteúdo voltado... Bastante conteúdo. Para a questão de crediário, né, Guilherme, é a área que a gente entende, é a área que a gente se sente à vontade de contribuir, né, e no mais aí, pessoal, a gente está à disposição para dúvidas, né, entrem em contato com as nossas linhas de atendimento. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre usada também, né, entrem em contato com a gente, com o Guilherme aqui, a gente faz o meio de campo aí, beleza? Perfeito. Guilherme, mais uma vez, um grande abraço, tá? Muito obrigado pela participação. Gente, quero te agradecer ao pessoal que está ouvindo e vendo aí, muito legal, muito bom esse papo, acho que a gente pode fomentar mais isso, falar com mais lojistas, isso sempre é muito bom. Essa troca de experiência, ela é válida porque sempre agrega alguma coisa ao lojista, ele está sempre curioso, ele tem que estar buscando e é importante a gente falar porque é um canal muito forte, o crediário, é algo que eu acredito que ele só vai crescer e se fortalecer, então é muito bom bater esse papo porque o lojista, ele precisa sim se informar e está sempre atento ao que vem de novo, ainda mais nessa velocidade que a gente fala que o varejo está, né? Então eu te agradecer e brigadão pelo bate-papo com a disposição quando quiser falar de venda, produto, qualquer hora aí, qualquer outro assunto com a disposição, beleza? Bacana, muito obrigado, viu, Guilherme? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.